Começando o vlog de viagem, assim, já saindo de casa, e bora lá! São 11h30 da noite, o nosso ônibus sai às duas, e é isso, mas a gente tem que ir até a Playstation pra pegar o ônibus. Então, bora lá! Boston! Ah, e é claro, olá rapazinhas, aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal, e caso você não é um inscrito, se inscreva, e já deixa um like que eu vou fazer um vlog indo pra Boston. Bom, é 11h30 da manhã, chegamos aqui em Manhattan, estamos indo na direção da Playstation pra pegar o nosso ônibus pra Boston, então eu volto a atualizar pra vocês quando a gente estiver dentro do ônibus, o ônibus sai às duas. O ônibus acabou de chegar ali, são 12h05, agora a gente tá esperando ele parar aqui pra gente entrar e bora. Já entramos no ônibus, agora é esperar, né? Partir, e é isso, tamo aqui, mami, e é isso, bora lá! Mais uma viagem, vai dar tudo certo, são 2h10 agora, as pessoas tão entrando ainda, e é isso. Tá previsto pra chegar lá às 6h30, então de boa, porque o evento começa às 10h, então eu peguei justamente nesse horário, assim, pra realmente se acontecesse algum atraso, alguma coisa, ter um grande espaço de tempo pra dar certo de chegar a tempo no evento. E é isso, gente, agora eu vou filmando pra vocês um pouco o caminho, se tiver alguma coisa interessante, se não, eu vejo vocês em Boston. E é isso, gente, agora eu vou filmando. São 5h05 da manhã agora, o dia já amanheceu, eu filmo lá fora pra vocês. E aí a gente parou num posto, aí quem quiser ir no banheiro, ou, cara, eu acho que, sei lá, o motorista só desceu no ônibus. E é isso, tem um motorista só desceu no ônibus. E aí eu acho que a gente já tá perto já, a gente chega... acho que pelo menos a gente já entrou no estado. E aí chegamos em Boston. Falta 15 minutos pra chegar na estação, na rodoviária, quer dizer, mas já estamos em Boston. E aí a gente acabou de chegar em Boston. Tamo aqui na rodoviária, e é isso, eu já arrumei meu cabelo, coloquei meu laço, e agora a gente vai onde vai ser o evento, só pra gente ver e ver se tem alguma coisa aberta. São 6h20 da manhã. Então, é isso, né? As coisas normalmente abrem às 8h ou às 10h, então a gente vai ver se a gente consegue achar alguma coisa aberta pra gente ficar, tudo mais, até a hora do evento. Porque o evento abre às 10h hoje. E é isso, bora explorar Boston. A gente começou a andar por aqui em Boston, chegamos no Chi Natal. Na verdade, Chi Natal fica bem de frente pra rodoviária, né? Então, agora a gente tá indo no local onde vai ser o evento. Eu já falei, né? Pra gente ver as coisas na redondeza. É muito legal o Chi Natal porque tá escrito no alfabeto deles. Vou filmar uma loja pra vocês. Achamos já a rua, mas encontramos um parque aqui e aí a gente vai sentar pra comer, que a gente não comeu nada desde que a gente saiu de Nova York. Então, é isso. Vou filmar agora o parque pra vocês que é bem bonito. Tchau, tchau. 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 Calma, calma que vai ter prato Oi Você é muito fofo Gente, quantos esquilo Olha ali, André da Rua Eu tô vendo Vervou, vocês dois Acabou Não dá mais Ai, ele bombou Ai, meu Deus Cuidado Ele briga, velho Quem que não faz Você Então Ganha a perna assim Que ele sobe na perna Não quero sujar a calça Não, você já comeu Você já comeu Você já comeu Acabou de comer Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele tá pedindo mais Sai, meu Deus O barulhinho fechado Oi Acabou Acabou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus É muito lindo Ai, meu Deus É muito lindo Olá Entramos aqui No Public Garden É como se fosse Um jardim público Tem o nome dela Que ficou tudo nomeado Aqui, ali Quero ir lá No lago Eu vi que tem pedalzinho Pedalinho Pedalzinho E parece que tem uma fonte linda Ai, tem uma estátua A gente ficou impressionada No outro parque Um monte de esquilo Mais esquilo que Nova York Vamos lá dar uma olhada Aqui a gente tem patinhos Oh, quantos patinhos Olá, papi Meu bebê de patinho Desculpa Coi 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 . . . . . . . . . E aí 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 eu chegamos aqui no número 500 e olha que lindo esse lugar Hoje é a segunda biblioteca pública que a gente passa Gostei dessa estátua, muito linda E bora lá, continuar nosso caminho Nossa, tem muita igreja aqui E todas as igrejas tem bandeira do LGBTQIA+, Muito legal, tem várias, essa daqui é só uma Olha lá a bandeirinha Bora seguir o caminho aqui Chegamos onde vai ser É aqui A mãe está brigando com a filha dela Vai ser aqui Agora esperar dar o horário Já tem gente na fila Esperar Enquanto eu fiquei na feira Meus pais foram andar por Boston Então eu vou pôr agora para vocês As filmagens deles E se vocês quiserem saber como foi a feira Eu já coloquei um vídeo aqui no canal Mostrando o vlog que eu fiz para vocês Então vão lá conferir Gente, está uma loucura Eu estou tentando filmar para vocês Mas é muita gente A gente não está dando conta Porque é muita gente Mas é isso Estou tentando filmar para vocês Um pouquinho do estante Muito legal Eu estou tentando filmar para vocês Eu estou tentando filmar para vocês Eu estou tentando filmar para vocês Enquanto eles estavam andando pela cidade Eu estava de que jeito na Fan Expo? Isso mesmo Confira agora Eu só quero comida Ai meu Deus A Ana falou para mim É só você sair que aí vai ter um restaurante E ela tinha me mostrado E eu não estou mais achando o lugar Vou tentar achar aqui Finalmente eu sentei para comer E eu peguei frango Com molho laranja É o frango do Sheldon Que eu ensinei a fazer no culinaires Ai gente, estou morrendo Tem que comer rápido para voltar E eu vou tentar filmar E eu ir até o final E eu irei para ficar Eu estou tentando filmar E eu não estou tentando filmar Eu estou tentando filmar Estou deixando a feira agora, 5h20 A feira vai até as 7h, mas eu não vou poder ficar Porque o meu ônibus sai 7h30 E a estação fica um pouco longe daqui Então eu preciso sair agora Mas foi um dia incrível A Ana e a Joana são pessoas incríveis Eu amei muito conhecê-las E agora eu não sei onde fica a saída desse lugar Bom, agora que eu saí, estamos livres Encontrei mami e papi de novo E é isso, agora a gente está voltando já para a rodoviária Eu estou com 9%, eu preciso carregar meu celular urgente Porque a passagem de volta está no meu celular E é isso, a gente já está indo para a rodoviária E o nosso ônibus sai daqui às 7h30 E é isso Foi um dia muito incrível, muito divertido Adorei conhecer a Ana e a Joana Pessoalmente, elas são pessoas muito divertidas Muito engraçadas E se você não viu o vídeo Assiste, que já está aí no canal E está super legal E é isso, gente, deixa eu correr Quando pegamos o caminho de volta para a rodoviária Passamos pelo Charnatal de novo E estava tendo uma feirinha de rua De gastronomia Então tinha muita coisa Aí eu pedi para o meu pai filmar E eu sortei porque tinha um baú E eu soube que era então E tinha um monte Mas aí a gente não parou Porque realmente precisávamos pegar o ônibus Mas aí a gente deu essa filmadinha aí para vocês Bom, eu carreguei o celular aqui na estação Aí já entramos no ônibus São 7h15 agora 7h20 por aí O ônibus sai 7h30 E é isso Agora vamos voltar para Nova York Gente, que dia incrível Eu vou filmar para vocês E encerrar de vez Quando a gente chegar lá em Nova York Que está marcado para a gente chegar Às 11h55 E é isso Aí eu vou filmando um pouco a paisagem para vocês Porque eu dormi Das 3h da manhã para frente Eu dormia, mas eu peguei um pouquinho A gente ia ir com o Eric Cuddy E quando a gente chegou aqui em Boston também Mas é isso Aí se eu achar alguma coisa interessante Eu filmo E finalizo lá em Nova York E é isso, gente Estou muito feliz Cheia de recordações Desse momento incrível Para vocês terem uma ideia Sou tão importante Que ganho até crachá De expositora Muito show, gente Já me senti importante Aquela Muito legal E a Ana e a Joana Incríveis Sério Perfeitas Paramos em uma rodoviária aqui Não faço ideia que cidade é O motorista até falou Mas eu não entendi O que ele falou Ele é asiático E o sotaque dele é muito pesado Ai, é isso Quando a gente foi para Boston Foi direto Agora para voltar para Nova York Pelo jeito vai parando Em algumas cidades Como é que não demora muito Queria que fosse direto Mas enfim É assim mesmo Bora lá Uma hora a gente chega Mas a gente mexe Nude Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, isso. Tchau, tchau. 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 E é isso, foi muito legal essa viagem que a gente fez bate e volta em Boston e eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa loucura. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo. Enquanto em Boston tinha os esquilos fofinhos, aqui a gente encontra simplesmente um guaxinim. É isso, né? É isso, né? Nova York sendo Nova York. Em Boston você vê os esquilinhos tudo fofos e aqui você encontra um guaxinim no meio da rua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.